Música Música Não fico no sol, se mostrar, mas ser, Deus no céu, na terra, eu me encantar, mas ser, tudo, tudo, o dia Música Tem que correr, tem que suar, tem que malhar, vamos lá, musculação, respiração, ar no tombão, vamos lá, tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar, vamos lá Um, dois e três, é sem parar, mais uma vez, verão chegando, quem não se indireitar, não tem lugar no sol, domingo é dia, o tititia a mais, e de bombo pra trás Verão chegando, quem não se indireitar, não tem lugar no sol, domingo é dia, o tititia a mais, e de bombo pra trás Vem, vem brilhar, mas ser, uma estrela sobre o sol, estrela, mas ser, mais brilhante do que o sol Se mostrar, mais ser, Deus no céu, na terra, eu me encantar, mais ser, tudo, tudo, o dia Tem que correr, tem que malhar, musculação, respiração Tem que esticar, tem que encaixar, um, dois e três, é sem parar Tem que correr, tem que suar, musculação, ar no tombão Tem que esticar, tem que dobrar, um, dois e três, mais uma vez Vamos lá, vamos lá, vamos nessa aí, não pode parar Todo mundo junto, risco, tem que suar, musculação, um, dois e três, é sem parar Tchau, tchau, tchau